Vamos falar de uma mulher... Olha, eu vou falar agora de uma mulher difícil. Uma mulher muito difícil. Tá, Dilma? Ah, já, é, vai ser... Não, não é a Mônica Eos, com certeza. Não, não, não. Essa é facinha, facinha. Ó, vocês repararam, nós estamos no terceiro programa do ano, terminando o mês de março, e a presidenta Dilma ainda não tinha falado. Que isso, é absurdo. Ainda não tinha. Isso é um absurdo? Eu acho um absurdo. Ah, como pode? A presidenta Dilma. Dilma, quem é você? É uma mulher arretia. Ela estava fugindo do microfone do CQC, até que, finalmente, no dia de hoje, a primeira mulher do CQC conversa com a primeira mulher presidenta da República Federativa do Brasil. Olha, atrás de mim, piscinas refrescantes, a minha direita ao mar de todos os santos, mas eu não estou aqui para aproveitar nada, muito menos para tomar um bronze. Eu vim entrevistar as pessoas mais poderosas num evento imponente dentro de um hotel daqueles no Guarujá para saber o que as celebridades acham da Dilma. Que dica elas me dão para que eu tenha um bom aproxito com a presida e será que eu vou conseguir fazer coisas muito legais com a grande dama da nossa nação? O que você acha que eu vou fazer para conquistar o coração de Dilma? Eu digo como repórter, não como homem, apesar de saber que ela está solteira, tá? Olha, eu acho que você como repórter chega com uma conversa inteligente. Você vai falar sobre o neologismo das relações semânticas através de uma simbiose de contatos neolíticos, é isso? Aliás, eu tenho que dizer que eu já vi a Dilma com vocês algumas vezes, e ela é sempre simpática. Então, assim, você vai chegar bem no papo. O que eu deveria entregar para ela que realmente desmanche o coração da Dilma? Uma flores, um cheque milionário ou toda a coleção de CDs do Agnaldo Raiol? Pra você ver que votou nela, ela vai ficar mais feliz. O que você acha que o CQC deveria abordar com a presidenta de modo que ela nos ame incondicionalmente? Vocês podem ir um pouquinho para o lado feminino, buscar esse lado feminino. Eu acho que o CQC incumbiu justamente a mim de buscar o lado feminino da Dilma Rousseff, só porque eu tenho fama de ser meio viado, é isso? Eu diria que meio viado, mas para você ter um lado feminino a gostar... Eu sou meio viado. Eu não sou. Eu estou só indo atrás daquilo que você me falou. A presidenta Dilma é durona, então você vai ter que ser primeiro uma pessoa dura, firme. Já está assim, você chegar e conversar com ela assim? Sim, como homem. Tá, então tem que mandar o seu repórter aí, né? Bom, já peguei várias dicas com as celebridades. Está na hora de aplicar. Como eu não quero passar vergonha, a nossa cobaia é a Mônica Iozin. Vai lá. É isso aí, Rafa. Agora que você conseguiu algumas dicas de como se aproximar da Dilma Rousseff, eu vou tentar. Ela está aqui em São Paulo para participar de um evento patrocinado por um grande jornal. Quem sabe dessa vez a gente consegue. Vamos ver. O senhor pode ajudar a gente a falar com a Dilma? Talvez seja melhor que seja alguém da base. O senhor não tem mais moral para isso, é isso? Não, temos. Muito bom. Boa interlocução. O senhor teria alguma dica, como político experiente, de como é que a gente pode falar com a Dilma, conseguir a simpatia dela, porque até agora eu não consegui falar com ela? Olha, isso é difícil. Eu acho que é difícil. Será que se a gente falar mal do PSDB, ela atende a gente? Pode ser. Pode ser. Pode ser um bom caminho. Como líder do governo Dilma, Vacareza, qual é a dica que você dá para o CQC conseguir falar com a presidenta? Pedir uma audiência para a ministra que cuida desse assunto, que é a Helena Chagas. Fala que eu quero falar com ela. Vou falar. Promete? Prometo. Jura de dedinho. Eu não preciso jurar de dedinho. Eu estou te dizendo que eu vou falar. Você tem alguma dica do que eu posso falar com a Helena para conseguir? Chega para a Helena e fala. Preciso de uma entrevista e ela vai agendar. Tem muitos pedidos, ela vai ter que organizar, mas consegue. Eu duvido, Zé. Olha, eu convivo... Bate uma aposta com você que eu não consigo desse jeito. Você é craque. Eu tenho certeza que você consegue. Fala que eu sou craque. Craque? A gente está aqui no centro de São Paulo. Kennedy, pelo amor de Deus, nós não conseguimos falar com a presidenta até hoje. Dá uma dica para a gente, Kennedy. Ninguém consegue falar com a Dilma, ela está muito fechada. Mas você não vai conseguir falar com ela. Ninguém consegue. Você acha que eu tenho que ser realista? Eu não vou conseguir. Não vai conseguir. A Dilma tem tido bastante acesso à imprensa. Tem dado entrevista. Com a gente não. Vocês que então não têm conseguido ir na agenda dela, mas tem que ir cavar o espaço. Então sua dica para falar com a Dilma, qual é, Mercadante? Nós estamos desesperados. Seja CQC, vocês conseguem. Como vai? Muito bem. Estou muito surpresa de vê-lo aqui, no evento da imprensa. Depois de tudo que a imprensa falou do senhor, por que o senhor veio, senhor Zé Disseu? Eu vi porque nós temos que comemorar. O político tem um lado um pouco de mulher de malandro, Zé. A imprensa pode bater, 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 mas o político está sempre atrás da imprensa. Não. Eu sempre respondo, sempre me defendo. O mais engraçado é que você, com toda a sua história, todas as confusões, sempre parou para falar com o CQC. Por que a Dilma não fala com a gente, Zé? Tem que perguntar para ela. Ninguém melhor do que o senhor, que atacou tanto o presidente Lula e depois se tornou aliado dele. Para ensinar para o CQC, como é que a gente faz para agora conseguir falar com a Dilma? É só pedir a ela que ela fala. Foi só o senhor pedir para o Lula para ser aliado que ele deixou? Foi fácil assim, depois de tudo? Não, não teve que se pedir nada. É uma manifestação de vontade minha. Estou surpresa com a sua presença aqui, porque a Folha de São Paulo foi um dos veículos que mais ajudou os caras pintados no seu processo de impeachment. Mesmo assim, o senhor está aqui sorrindo. Ué, mas tem que render homenagens a um dos mais importantes órgãos de comunicação do Brasil. Tem que render homenagens a um jornal que ajudou o senhor a sair do cargo da presidência? Isso é o de menos. Tem que render homenagens porque eles estavam certos? Tem que render homenagens pelo fato deles repercutirem as expectativas da sociedade. Só nessa entrevista eu já aprendi muito, acho que eu vou conseguir falar com a Dilma. Obrigado. Muito obrigada. O esquema é ser malandro igual ao Collor. Bom, na entrada a gente nem conseguiu ver a Dilma direito. Vamos ver se durante o discurso a gente consegue alguma aproximação. Vamos tentar. A entrada é por aqui. Oi, dois nomes. Espera aí. A presidenta vai fazer um discurso aqui na Sala São Paulo? Exatamente. E a imprensa tem acesso? Não tem acesso. Ninguém da imprensa ou o CQC não tem acesso? O CQC não tem acesso. Posso nem fazer uma imagem da Dilma? Também não. Quer eu entrar sem microfone? Também não. Se eu quiser só dar essas flores aqui pra ela? Também não. Eu te dou uma. Não. Jogo duro, você baixinha brava. Você... O CQC tá em Brasília pra mais uma vez tentar o primeiro contato com a Dilma Rousseff, presidente da República. Bom, hoje tá acontecendo aqui uma exposição de mulheres artistas. Será que a Dilma fala com a gente dessa vez? Então a gente comprou um presentinho, ó. São essas duas canetas aqui, bem bonitinhas, custaram caro. É bom, é bom. É um produto bom. E aí eu escrevi essa mensagem pra presidenta. Querida presidenta, boa sorte no seu mandato. Uma caneta para a senhora despachar. Muito pelo bem do Brasil. Com carinho, Mônica do CQC. Tá legal, né? Tá simpático. Tá bacana. Presidenta, tá recebendo o nosso presente. Nós fizemos o seguinte. Nós entregamos a nossa canetinha, o nosso presentinho, pra um dos assessores da Dilma, que preferiu não aparecer. Nós não podemos chegar até ela. Foi um combinado aqui com a segurança. Fim. Tivemos que fazer o combinado. Ela tá agradecendo o assessor e não eu. Fui eu, presidência. Tô roubando. Fui eu, presidência. Você? Tia. A senhora gostou? Não deixaram você. Não deixaram você vir aqui? Não. Então vem cá, não. Beijo. Ei, obrigada. Que prazer. É pra alguém, né? Tô agradecendo. É um parzinho de caneta. É simples. A senhora não repara, não. É que eu não ganho muito bem. É pra senhora... Essa tua caneta tá muito fina, viu? Tá fina? Tá fina. Pra senhora despachar bastante pro bem do Brasil. Tá bom. Boa sorte, presidenta. Tomara que seja um bom começo de relacionamento entre a senhora e o CQC. Sempre foi. Sempre foi. Vocês foram sempre piadas. Obrigada. Boa sorte, presidenta. A senhora vai precisar. Mulheres no poder. Essa foi a presidenta Dilma Luceppe fazendo o primeiro contato com o CQC depois de ter virado presidenta. Eu tô muito feliz. Vamos ver se isso dura. Tomara que seja o CQC na política. Tchau. Mulheres no poder. Mulheres no poder. Olha, a Dilma. Todo mundo tem medinho da Dilma. Inclusive os ministros. Você já reparou? Todo mundo fica ali cheio de medinho. Mas ela tá simpática. Tá bem. Ela começou o governo ali na Toca, meio escondidinha. Agora já foi na Ana Maria Braga, na Ebi. Já foi. Sorte dela é que não tem mais a banheira do Gugu. Senão ela ia sofrer muito. Não, ela ia sofrer. Imagina a gente assistindo. Para. Obrigado, presidenta Dilma. Que a gente fale bastante ao longo do seu mandato. E aceita no MSN, igual o Lua. Aqui no CQC.